É na, é na, é na. Aposto que já tinha saudades de ver a cor do dinheiro feita no sítio habitual e, sobretudo, feita ao ar livre. Bom, edição do dia 2 de junho, do ano da graça 2020, o ano está a correr a velocidade espantosa. O meu nome é Camilo Lourenço e vamos lá à agenda de hoje, como sempre, vamos começar pelo período do ano de história e do dia e começar por onde? Pelo show Presidente da República. Marcelo Pelo de Sousa, deixe-me lá ver se eu não falho aqui aquilo que o nosso querido Presidente disse. Só um alerta antes de começarmos o programa de hoje. Vamos ter Think Tank, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem, lá por volta das 18h, 18h30. E aí, entre as 11h30, meia-dia, vou fazer uma entrevista, depois vai ver com quem. Vai tentar tomar o pulso àquilo que é a situação económica, à situação das empresas e perceber como é que tudo isto, a pandemia acabou por afetar as empresas e certos setores de atividade. Antes de mais, para não me enganar em nada, vou ler aqui aquilo que o Sr. Presidente da República disse ontem. Não faz sentido que os jovens estejam a organizar festas com centenas de pessoas e sem preocupação de distanciamento. Eu também acho que o Presidente da República tem razão nisto. Qual é o problema destas coisas? Já não vou questionar sequer se os jovens que andaram enfiados em casa durante muito tempo e agora querem dar largas àquilo que é a sua necessidade de conviverem com pessoas da sua espécie, quer dizer, dos seus grupos, das suas comunidades e das suas preferências, mas vou para outra coisa. Qual é a moral que tem um Presidente da República que deixou passar o 1º de Maio da forma como deixou e depois quis limpar-se e qual é a moral que tem o Sr. Presidente da República quando publica um diploma que abre a porta à realização de um evento como a Festa do Avante? Eu acho que o Marcelo, neste momento, passou todos os limites da decência, percebe? Porque eu acho que ele, apesar daquela sua bonomia e aquele seu sorriso que acha que pode levar todos com aquilo, há muita gente de bom senso que hoje em dia já não vai nestas histórias e, portanto, vai questionar como é que este tipo, que faz uma figura, em dois casos, agora quer aparecer armando-se em moralista sobre aquilo que os jovens devem ou não fazer. Bom, há pessoas que dizem assim, ó Camila, você não acha que o Presidente devia ouvir os assessores? Ele não tem assessores? Tem, o problema é que o Presidente é tão teimoso que ele não ouve certos assessores e, portanto, tenho a certeza que alguém já lhe terá superado, ó Sr. Presidente, você não se meta nisso porque você abriu ali o flanco em duas situações perigosas e agora não se pode meter a armada em moralista. Mas ele não ouve, Marcelo é assim, é teimoso, faz o que quer. Como se tem dado muito bem com isto até hoje, vai funcionando. Há de haver um dia que alguém lhe dá uma lição. Olha, eu vou-lhe dar uma, não voto nele. Da próxima vez que houver eleições presenciais. Segundo ponto, os diálogos surreais de Ferro Rodrigues sobre a TAP. Eu não sei se isto é verdade. Vi aí, portanto, vou dizer isto com a respectiva reserva e cautela. Vi citado nas redes sociais um alegado diálogo entre Ferro Rodrigues e o jornalista salvo erro na 5 notícias sobre a TAP, em que alguém diz assim, o Estado pode recapitalizar a TAP sem recurso a dinheiro nem prejuízo dos contribuintes. Ferro Rodrigues. Quando o jornalista pergunta como, Ferro responde através de uma injeção de capital por parte da Caixa Geral de Depósitos. Novamente o jornalista. E onde vai a CGD buscar esse dinheiro que manifestamente não tem? Ferro Rodrigues responde assim, ao Estado. Eu não sei se isto é verdade. Mas se isto for verdade, é de uma falta de vergonha a todos os níveis. Porque mostra duas coisas. Primeiro que Ferro Rodrigues não percebe rigorosamente nada de economia, não percebe nada de banca, nem percebe nada de empresas. E em segundo lugar, que se devia documentar e devia estudar e não se documentou. Eu volto a dizer, estou a falar nisto com reserva porque não consegui confirmar. Se me disserem a mentira, eu ficarei feliz porque significará que a segunda figura do Estado português não faz uma figura destas. Percebe? Mas como já vi tanta coisa, inclusive na boca do próprio Ferro Rodrigues, como até o conheço pessoalmente, devo dizer que não me surpreenderia se isto tivesse sucedido. Terceiro ponto. A Autoridade para as Condições do Trabalho só terá encontrado nove irregularidades em todas as fiscalizações que fez nos últimos três meses. Ouviu bem? Nove. Provavelmente terá havido outras. Mas deixa-me só pegar nisto. Você recorda-se das denúncias que alguns partidos, nomeadamente extrema-esquerda, começaram logo a fazer quando nós entrámos na situação do lay-off? E quando as empresas começaram a tomar decisões difíceis a partir da pandemia? Recorda-se disso. Era quase um libelo acusatório. Não! As empresas estão a fazer aquilo. Afinal, só há nove casos de irregularidades? Bom, das duas uma, ou a ACT trabalha muito mal, ou então as empresas foram muito mais corretas do que muita gente quis insinuar. Escolha você, eu não tenho dúvida nenhuma qual é que foi. Ponto seguinte, o deputado Tiago Barbosa Ribeiro não tem tino. Eu já tive aqui várias vezes trocas de opiniões, até de fraseologia muito pouco agradável com o Tiago Barbosa Rodrigues. É um tipo que vem da extrema-esquerda, passa para o Partido Socialista, acabou por ser eleito deputado do Partido Socialista, e raramente abre a boca sem ter disparados. Desta vez não foi exceção. E eu vou-lhe dizer o que é que o camarada Tiago Barbosa Rodrigues disse. Terá feito um posto a dizer que somos todos terroristas. Já percebeu, Antifa, aquela organização supostamente antifascista nos Estados Unidos, que anda para ali a fazer aquelas manifestações. Bom, isto é lamentável num deputado à Assembleia da República Portuguesa. Somos todos terroristas. Bom, mas como o Tiago não está sozinho nestas coisas, gostava também de referir o posto da camarada Joana Mortágua. Isto é de família, percebe? O Camilo Mortágua era um assaltante de bancos, humilhante, que acabou por ser até agraciado com prebendas e comendas do Estado português, salveram em 2005. Isto vem de família. Mas deixe-me só referenciar o tweet da Joana Mortágua. Atrasei-me um pouco, mas não quis deixar passar. Antifa presente. Pronto. Percebe? Eu, como precisa-me dizer um conjunto de nomes feios aqui, não vou dizer, por razões evidentes. Portanto, deixe à sua consideração. Ponto seguinte. Entre março e maio deste ano venderam-se os mesmos carros que em fevereiro. Já percebeu a quebra da vida económica neste setor? Bom, isto não vai ser difícil de ultrapassar. Há marcas, como eu já falei, que dizem que não vai haver despedimentos, não vai haver feixo de concessionários. Eu tenho algumas dúvidas que o setor não cabe mesmo por ter que fazer um downsizing de alguma maneira. Há um setor que conexa-se com este, que é a entrevista que eu lhe falei há bocadinho entre as onze e meia e o meio-dia, que eu vou fazer mais tarde. Finalmente, o último ponto neste período de ordem do dia, a produtividade não baixou com o teletrabalho. Eu vou-lhe deixar isto para o outro dia, porque há um inquérito das associações empresariais a mostrar que as empresas, 92% das empresas fizeram teletrabalho, de alguma maneira, que pelo menos 50% tenham a continuar a fazer, o que eu acho interessante. Mas aqui o ponto da produtividade parece-me o mais interessante. Eu vou guardar este tema para uma melhor análise noutra ocasião, mas há uma coisa que eu gostava de dizer desde já. Eu também tenho, do ponto de vista empírico, esta noção, ou esta ideia. Não sei se estarei errado. Se isto estiver certo, olha, encantado da vida, fico felicíssimo, porque quer dizer que nós começamos a perceber que podemos reorganizar o trabalho de forma diferente. Vamos então à agenda de hoje, ok? Bom, então é assim. Imagina a seguinte situação. Você tem uma dívida para com o fisco. E não pagou. Mas tem, fruto da sua declaração de IRS, dinheiro para receber do fisco. Faz-se um encontro de contas. O fisco não entrega e diz assim, vou pagar a tua dívida e depois a gente faz aqui um acerto. Se ficar a devir alguma coisa eu pago, se não ficar a devir alguma coisa tu pagas-me. Isto é aquilo que funciona anualmente. Qual é o problema? O fisco não está a devolver este dinheiro. E está a dizer às pessoas, não, eu vou fazer um encontro de contas. Bem, alguns destes processos estão em execução, em penhora e execução fiscal. Qual é o drama disto? É que o Estado português, ouviu bem, o Estado português, na pessoa do governo português, decidiu, em março deste ano, que as penhoras e as execuções ficavam suspensas. Isto é para toda a economia. Mas como no livro do George Orwell, Animal Farm, nós descobrimos que há uns porcos mais iguais do que outros. O porco que aqui se julga superior aos outros chama-se Estado português. Neste caso concreto, a autoridade tributária. Não é? Eu não estou a insultar o fisco, atenção. Quem leu o George Orwell sabe que isto é Animal Farm. É uma Pig Farm. Ok? Portanto, isto não estou a insultar à autoridade tributária, nem muito menos, o Falinhas Mansas, número 2, que dá pelo nome de António Mendonça Mendes, que é o tipo que agora vem justificar isto. O que é que isto quer dizer? Que o Estado português acha que está acima da lei. Porquê? Entretanto, a Provedoria de Justiça vem dizer assim, o fisco não pode fazer isto. E o camarada Mendonça Mendes, que não tem um pingo de vergonha naquela cara, vem dizer que há situações em que é preciso salvaguardar os interesses do Estado. Espera aí, eu pensava que era função do governante respeitar a lei. A lei que até, neste caso, foi feita por ele, enquanto titular do cargo secretário de Estado dos Impostos. Bom, já percebeu o que é que isto quer dizer? Espera aí, o senhor Presidente da República, que é um legalista, que é um constitucionalista, que é um conhecidíssimo e prezadíssimo jurisconsulto, não tem nada a dizer sobre isto. Mas o que é isto? Então o Estado faz a lei e não se submete à lei. Sabe qual é o problema? Lembra-se quando este Falinhas Mansas dizia que o Estado português, quando se entrega a declaração do IRS era uma questão de semanas devolvia-se o dinheiro e agora estamos a descobrir que há portugueses que desde o princípio do primeiro dia da entrega do IRS até agora não receberam esse dinheiro? Já percebeu porquê? Não tem exceta, percebe? Esta gentinha que andou durante anos a vomitar ideologia e a vomitar demagogia a dizer que tinham posto as finanças públicas em ordem e puseram porra nenhuma, desculpa-me a expressão, como se vê, ao menor abalo da economia ficam com já percebeu a imagem, estás a nadar sem fato de banho, baixas a maré e vê-se tudo, percebe? É o que está a acontecer a esta gente e esta gente não tem um pingo de vergonha na cara, não se submete à lei que queria porque precisa do dinheiro. Entendeu isto? Sr. Presidente da República, Srs. Jornalistas que andam atrás do Sr. Presidente, hoje, quando ele abrir a boca para falar de creche e outra coisa qualquer e sobre festas de jovens, estendam-lhe o microfone diga-se, Sr. Presidente da República, o que é que tem a dizer sobre isto? Acha que o Governo não se deve sujeitar àquilo que foram as regras legais que se criou? Ajuda! Até para não ficarmos com a sensação que os 15 milhões de euros serviram para alguma coisa. Fete-la liaison. Ponto seguinte, o Governo, como disse agora, neste assunto, mandou dizer que está salvaguardado os interesses do Estado. Eu vou voltar a repetir, porque os interesses que o Governo tem de salvaguardar são os da lei. Porque o Estado de Direito é aquele em que o Estado faz as leis e se submete às leis. Porque senão estamos no anterior regime. O Estado fazia as leis e só as cumpria naquilo que deve-se jeito. É assim ou não? Ponto seguinte. Voltemos ao Paraministro António Costa e Silva. Afinal, António Costa meteu mesmo uma pata na poça. E porquê que eu digo isto? Porque começa a saber-se agora que afinal António Costa entregou mesmo António Costa e Silva à função de negociar com ministros, negociar cá fora, com as empresas e situações do género. Ora, este é que é o problema. António Costa vem dizer agora, por causa da reação dos partidos e por causa da reação dos ministros, vem dizer que afinal não disse aquilo e não fez aquilo e não decidiu aquilo. Ou seja, isto é o comportamento típico de um primeiro-ministro tomou uma decisão errada e que agora se vê coçado. Percebe? Bom, como você se recorda, isto não é situação extraordinária. Já sucedeu no passado. Bom, e porquê que eu vou-lhe recordar? Você recorda-se do episódio da tal? É que tal como António Costa e Silva que veio dizer já em entrevista que está a fazer aquele trabalho para o Bono, ou seja, não vai receber nada, António Costa e Silva está exatamente na mesma situação que estava Diogo Lacerda Machado quando António Costa foi buscar este senhor para negociar de forma muito pouco clara tudo aquilo que diga respeito a dossiês do Antigo BES e dossiês da TAP. Aliás, o que aconteceu foi que Lacerda Machado acabou inclusive na administração da própria TAP. Bom, há duas coisas para dizer sobre isto. Primeiro, isto é de uma falta de transparência total. Segundo, a democracia exige que os titulares dos órgãos sejam sindicados, escrutinados. Ora bem, quando alguém é ministro eu chamo ao Parlamento e faço perguntas. Porquê? Como é que eu vou chamar António Costa e Silva para fazer perguntas? Bom, esta falta de transparência é típica de António Costa, é típica dos governos de António Costa e não é aceitável. Portanto, eu espero bem que o PSD tenha andado distraído com muita coisa e também o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República já sabemos que não podemos esperar nada, porque alguém ontem perguntou então o que é que acha disto e o Sr. Presidente da República diz ah não, não se trata de nenhuma remodelação ministerial. Estilo, ele não vai entrar para o Governo vai ser um consultor. Mas o problema é esse. O Sr. Presidente da República tem a obrigação de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro onde é que está a transparência e onde é que está o escrutínio que se pode fazer alguém que é consultor e que é alguém que não pode ser chamado ao Parlamento para responder a questões sobre esta matéria. Mais, alguém que é nomeado por uma função que os partidos já disseram nós não negociamos com ele. Isto era o que o Sr. Presidente devia estar a fazer. O Sr. Presidente anda distraído porque quer ser reeleito em ombros. Nós, como cidadãos, não podemos aceitar isto. Ponto seguinte. Bom, eu ontem, depois de termos falado sobre este assunto até porque não gosto de estar a matar ninguém sem analisar. Lembro-me, fui ver algumas coisas eu tinha dito aqui que achava que Costa e Silva até era um tipo interessante mas de vez em quando nos iam disparar. Bom, e uma das coisas que me lembro foi uma decisão que critiquei aqui e foi quando o Governo decidiu suspender a exploração, a pesquisa, a prospeção de petróleo na costa de Algarvia e na costa de Alentejano. Como se recorda, eu critiquei aqui violentamente essa decisão. E recordo-me que Costa e Silva que é presidente da Partexo como sabe trabalha na área dos petróleos terá dito bom, vamos trabalhar para outro sítio e para outro país porque não vale a pena investir em Portugal. Então esperei, o indivíduo que diz isto é o mesmo indivíduo que agora acaba aceitar um convite do Primeiro-Ministro para desenhar um plano para a recuperação económica. Onde é que está a coerência disto? É isto que eu não gosto nas pessoas em Portugal. Dizem uma coisa quando estão fora do poder e depois quando lhes cheira a poder, quando lhes cheira a convite, quando lhes cheira acesso aos corredores do poder, epá, espera aí, se calhar, deixa-me lá, deixar isto tudo para trás e pensar naquilo que me interessa. E o que me interessa aqui é desempenhar a função, eu vou desenhar o programa de recuperação português. Bem, isto é absolutamente lamentável, não tem nada pessoal contra Costa e Silva. Mas estas coisas não ficam bem. Assim como não fica bem ao Primeiro-Ministro meter-se nestas alhadas. O que a mim me faz impressão é ver o Bloco de Esquerda e o PCP que estão tão preocupados com transparência e o Diaba 4 que em vez de colocarem a questão de espera aí, qual é a transparência de uma solução destas, começam logo que eu não negocei com este, não negocei com aquele. Como aquela patetice, aquela criançada do André Silva, do PAN, está a dizer que não fala com gente de petróleo. Não é isto que está em causa. O que está em causa é a transparência, o que está em causa é a democracia, o que está em causa é o escrutínio. Ora, António Costa não gosta de escrutínio. António Costa é o zeiro e o zeiro nesta brincadeira. Como eu disse aqui ontem, já tínhamos um ministro sem pasta chamado Fernando Medina, agora temos um paraministro que nunca devia estar naquelas funções daquela maneira. Se ele quer ser consultor ou ser ministro, o senhor paraministro no meio, paga-lhe, não deixa uma figura a trabalhar para o Estado para o bono com tão pouca falta de transparência e escrutínio que foi a situação que ele viu. Bom, ponto seguinte, o Tribunal de Contas ontem atirou-se e muito bem à questão dos ajustes diretos. Os ajustes diretos, como você sabe, estão na ordem do dia. Porquê? Porque você viu nas últimas semanas situações complicadas do ponto de vista de bom, com a urgência, vamos contratar isto, vamos comprar aquilo, vamos fazer isto. Nem contrato se houve. Foi pedido de compra, ordem de compra, concretização, bom, e mais nada. Como você sabe, inclusive, alguns destes negócios foram feitos sem irrespetivo lançamento no portal base. Ora, o Tribunal de Contas vem criticar isto. Vem chamar a atenção para o problema de atenção à falta de transparência nisto, atenção depois da pandemia nós temos corrido essa situação, atenção que o Estado tem de justificar aquilo, mesmo quando faz compras urgentes tem de justificar, tem de ir lá pôr no portal base, tem de divulgar as condições dos contratos, que foi a coisa que não fez. Bom, primeira pergunta, o Tribunal de Contas está certo? Está. Segunda questão, o que é que lhe vai acontecer? Vai ser insultado. Você vai ver que a do Fernando Medina, que é um tipo que odeia o Tribunal de Contas, mais um ministro ou outro e o próprio primeiro-ministro que odeia quem está à frente do Tribunal de Contas neste momento, se vão atirar à situação mais dia e menos dia. Segunda questão, o Tribunal de Contas está a fazer a sua função. O Tribunal de Contas é aquele que zela pela boa aplicação dos dinheiros públicos. Se o Parlamento não está a fazer esta função à altura, alguém tem que ir a fazer. O Tribunal de Contas está a fazer. Terceira questão, o ponto fundamental disto é que nós estamos mesmo a utilizar de forma errada os dinheiros públicos, como você viu, em tudo quando foi negociado e feito nos últimos meses. E, portanto, a única coisa que eu posso pedir neste momento é que os partidos da Assembleia da República venham dar força àquilo que são as decisões e que são a intimação entre as pessoas do Tribunal de Contas, que é para nós nas próximas semanas termos um escrutínio de tudo aquilo que andou a ser feito nos últimos dois meses e que serviu, inclusive, para todos os fins, em alguns casos, menos para aqueles que nós achamos que são os adequados. Bem, vai cair em saco roto? Não sei. Depende de nós, cidadãos, garantimos que isso não sucede. Bem, o último ponto que eu vou deixar para melhor análise para amanhã, a dívida pública atingiu o valor mais alto de sempre em abril. Ouviu bem? 262,1 milhões de euros. Está tudo bem com as finanças públicas, não está? Resolvemos o problema das finanças públicas, não resolvemos? Temos super hábitos, não temos? É isto que você está a ver. Não está preocupado? Esteja. E, sobretudo, não faça a figura que anda muita gente a fazer, que é depois deste espalteiro todo, nós temos sondagens que colocam o PS à beira dos 45%. Isto não bate a bota com o perdigota. Só quero dizer uma coisa, o português gosta de ser enganado. Chegamos ao final do programa de hoje, eu peço desculpa aqui no mais para o final apanhámos com este barulho aqui das lançadoras, mas são riscos de fazer programas a céu aberto. Quero lembrar que entre as 11h30 e a meio-dia vamos ter uma entrevista, quero lembrar a falta de 18h vamos ter o nosso Think Tank. Para aqueles que estão a ver que são os 6.100 e para aqueles que vão ver ainda, quero pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio de ninguém. Obrigado, com licença e até mais logo.